Aí, foi. Tá gravando. Tá gravando aqui? Ai, meu joelho. Ai, desculpa. Ah, vocês estão num lugar diferente? O lugar é esse. Ah, meu Deus. A gente comprou uma casa. É MINHA CASA, porque eu sou rica! Mentira, nem moro mais aqui. Tudo bom, mentira? Prazer. Vamos ter dias de mesa. Vamos ter dias de mesa. Vamos ter dias de mesa. No dia 16 de fevereiro de 2016 estávamos reunidos num estabelecimento de Porto Alegre conversando com uma pessoa de Porto Alegre com uma pessoa É, é uma gente que bosta! Não estabelecimento de fãs Alegre! Com uma pessoa. Vamos fingir mais surpresa aí. Gente, alguém tá alegreado de como fazer vídeo pro Youtube. Alguém teve um dia de novo aqui. No dia 16 de fevereiro de 2016 estávamos... Eram uns meninos sonhadores quando a gente fazia um canal. Dreamers. Sonhadores quando a gente fazia um canal? Como isso? Mas tinha nem internet em casa, né? Porque eu tava sem internet em casa. A gente não tinha internet, tá? Eu tinha muitas espinhas e isso não veio ao caso. A questão é que... Gente, é a hora que o Gabi chega no vídeo. Vamos chegar lá? Isso. Se inscreve aqui, gente! Fato é que... Eu não entendi. Eu tô entendendo mais a ideia desse vídeo. Ó, o cara caiu pra trás. É, vamos tirar já esse aqui da cara. Fijam que vocês ainda não viram ele. Ah, porque no início tinha o plano de ter uma outra pessoa nesse canal. O nome dele era Gabriel Rocha! Eu tava... Eu era contra mim... O Gabi Rocha era uma das primeiras opções. Gente, foi as pessoas que falaram do vídeo. Que é a melhor pessoa pra ser eu Porque é Gabriel Ele é melhor que eu, gente Ele é mais bonito, ele é mais alto, ele é mais inteligente Ele tem um olho azul Deu certo Eu fiz o teste delego pra Gabriel Rocha do Samaritan Tá muito melhor com vocês três Mas agora eu posso vir fazer uma participação, isso é muito legal Pra nossos Samarilovers queridos Que acompanham o canal, vocês estão acompanhando o momento Mais Samaritano Samarilover raiz Porque a gente tá com um Samaritano tipo Raiz da coisa É verdade, é por isso que a gente vai lançar esse produto Agora você pode comprar Samaritano Samaritano Samaritano.com Eu confesso que foi muito difícil, a gente teve que pagar passagem pro Gabriel Pra ele vir e gravar com a gente Vão dizer que eu sou estrela Esse hotel aqui a gente tá pagando Esse é o quarto do meu hotel Não, a gente é minha casa, moram meus pais agora Porque eu não moro mais aqui E a parte da minha irmã, porque a gente ia gravar na sala E aí estourou todos os saltbox deles Inclusive, se vocês querem mandar, tá aqui na tela O caixa postal O caixa postal e o caixa postal Mas tá aí, bacana E quem fizeram da coisa pro Gabi também, aproveita a caixa postal também Então o caixa postal pra mim tá aqui Manda pra eles, se eles me mandam Passa aí, a memória do Chiquinha ficar me mandando os negócios É super viável Tem muita polêmica nesse vídeo hoje Mentira do polêmico Ah, outra coisa, tem alguém aqui que está por trás das câmeras Especialmente hoje A diretora, a nova diretora do Samaritano Ela, Madonna A gente tem um pouco desfocada Madonna Essa é lauramachman Arroba lauramachman Fala, fala, fala Vai estar passando aqui pra vocês todas as minhas redes sociais Vai estar na descrição É que pra gravar com o Gabi a gente tem que fazer uma diretora Eu sou assessora dele na verdade, não é brincadeira Corta a mão pra cá Vamos jogar o Instagram dele aqui O Gabriel, ele realmente gosta de saber se vai ser Eu gosto Como na ele aqui, como na ele aqui Aqui tá passando Rá Aí o problema é que ele que edita tem que ficar acompanhando a mão dele Se ele só passa assim Vai estar aparecendo na tela Aí ele tá aqui ó Isso é liberdade criativa Ali, desculpa aí Lei de nada, escreve assim Desafiei, beijo Ai, peraí que eu não entendi, desculpa Ele que o meu nome era o chefista Vocês que nos conhecem que a gente é de Porto Alegre O Gabi saiu daqui E não era de Porto Alegre, o que é pior De via a mão, meu anjo Natural, de via a mão Isso é outra coisa que nós tínhamos em comum Ai, parou Não tem o Brasil Só o direito a troca Aí o dia do Gabi Rocha, ele tem 36 horas O Gabi Rocha, tipo, com 14 anos de idade Já fazia 50 mil coisas Agora eu estou com o que? Com o joelho fudido Então meu dia tem duas horas que eu fico na cama o dia inteiro E se você quer, olha só Pro vídeo não ficar chato, porque ninguém fica aqui olhando quem eu sou Quem sou eu, quem não sabe, puta que pariu Entra no meu Instagram que tá aqui Aí lá tem tudo direitinho, vocês acompanham, vocês olham Se vocês não gostarem, vocês dão uma foto, vocês desbloqueiam, vocês denunciam Entendeu? Vamos jogar Isso, vamos jogar Vamos jogar, galera Vamos jogar Jogamos Quem é o mais provável A Laura vai mandar as perguntas e a gente vai descobrir quem é o mais provável Vai fazer esse tipo de coisa Foi, valeu Eu quero saber quem é o mais provável de desmarcar um compromisso em cima da hora Eu É que tu não conhece o Julio É que tu não conhece o Julio E eu garanto que o Julio tem mais essa probabilidade Que bom, tudo bem? Quem é mais provável de esquecer o celular dentro do Uber? Eu Gabriel É, acho que é tudo você Eu Eu já perdi passaporte em Uber Eu já perdi celular, eu já perdi muita coisa A dignidade A dignidade, principalmente Eu passo aí A dignidade é poder que não tem, né? Quem é mais provável de estourar o cartão de crédito no shopping? Gabriel Bursato Gabriel Bursato Gostaderíssimo 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 O Xande gasta mas é no débito Ah não, é é é O Gab é daqueles que tipo Tá olhando um site de passagem e tá comprando passagem E vai comprando, é É, eu compro no débito, desculpa galera, não sei o que é o débito Não, sério Mas eu não tenho cartão de crédito ainda Porque eu tenho certeza que se eu tiver, eu vou ter essa pessoa Que eu vou me foder com isso Tem uma coisa em comum com lei de nada Porque eu não uso crédito Eu só uso débito Não é gasto, mas é só débito É, pois é Eu comprei uma passagem sem saber como é que eu ia voltar Mas eu tive que descomprar Eu comprei Próximo Quem é mais provável de ir pra uma festa, ficar muito louco e no outro dia não lembrar de nada? Ah, o Gabriel não Eu acho que o Gabriel não Acho que o Gabriel não Com certeza Depois ele não vai se lembrar de nada que aconteceu Lei de nada, gente! Lei de nada! Ele disse, ia se chamar, achei de nada Nossa! Próximo 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 Quem é mais provável ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Eu Não Nós dois, na verdade Já tivemos alguns casos antigos Eu fico, mas eu escondo Eu guardo Eu guardo também Eu guardo Quando o negócio vem à tona eu tenho que falar, né? Porque se não Vai ter assim Escorpião Que câncer tem esse de guardar? Acho que isso é uma Uber Quem é mais provável a sobreviver aos jogos vorazes? Eu sou muito cagão, gente Mas é que na hora do O Xande sobrevive O Xande é muito instinto de sobrevivência Ele é bom Você já viu no Maria? É, eu acho que Acho que eu sobreviver O Xande sobreviver aos jogos vorazes É que eu acho que eu ia morrer na questão de comer frutinha Eu ia morrer de um jeito idiota Eu ia morrer por comer frutinhas Vorsato, Gabriel É o máximo Quem é mais provável chorar em público? Bah, eu não Eu me seguro pra caralho Eu não sou de chorar em público Eu choro muito fechadamente Não, não Nossa Vendo filme é fácil Mas não Eu acho que depende Em público contar, por exemplo, no ônibus Não Não, eu já chorei É que não tem câmera pra caralho É que não tem câmera pra caralho No Uber já chorei É, por exemplo Tipo essas coisas Então tu já chorou Tu chorou na frente do instrutor de autoescola? Mas tu já contou em vídeo Já tá em vídeo, né? Quem é mais provável ganhar o BBB? Acho que eu Ah, não sei nada Não, não Eles mandavam pro paredão e ele voltava E aí temos o menino do BBB 2019 Estou mesmo na fazenda Quem é mais provável rir no momento errado? O Julio tá O Julio tá O Julio é mais O Julio é mais Tudo bom É, tem vezes que tem que estar muito certo Mas é que o Julio rir de nervoso, né? É, é pior ainda Ah, que fofo Eu acho que se alguém desmaiar aqui o Julio vai começar a rir de nervoso Ah, mas eu acho que todo mundo rir de nervoso Não, mas o Julio ele ri que... Não, quando alguém morre eu começo a rir muito Tudo bem? Ó Eu começo a rir muito depois que eu me senti desculpado É quando alguém morre É quando alguém morre, é um negócio muito simples É quando alguém morre Quem é mais provável que ficaria mais triste sem tecnologia na Terra? Eles iriam Eles iriam nem Claro Primeiro que a gente não iria ter o canal também, né? É, mas seria uma coisa difícil Gente, então everybody Everybody Yeah, yeah Before you like Yeah, yeah Quem é mais provável que demore mais pra ficar pronto? Tá, com certeza. Eu sou muito rápido. Eu sou enrolado. Mentira, o Gabi é a pessoa mais pontual da galáxia. Mas eu sou pontual, mas eu me organizo pra ser pontual. Porque eu sei que eu sou demorado. Sim, tu se organiza pra demorar. Ele organiza pra demorar. Se oito horas da manhã, depois o negócio é cinco, tipo isso. Isso, é. Eu não. É que assim, ó. Eu sou muito rápido, mas eu sou muito enrolado. Por exemplo, eu tenho que estar, sei lá, dez da manhã num lugar. Eu boto pra despertar às oito e meia. Aí eu fico na cama até às nove e meia. Aí eu levanto, me arrumo muito rápido. Tipo assim, cinco minutos pra poder estar no lugar da testa. Mas é que isso é uma coisa que... Oi, oi. Temos a mãe direto. Ah, vem cá, dá um beijo. Dá um beijo, boa noite. Olha, ele é a mãe, gente. Ele é educado, mas dá boa noite. Prazer. Vamos lá, amanhã estamos juntos de tarde, de noite, de madrugada. Prazer. Obrigado por nos receber. Ah, que fofa. Manda beijo, mãe. Fala pra vocês. Beijo. Da bunda, cresci pra f... Esse é o meu homem. Meu homem. Tá bem na inglesa lá. Quem é mais provável que pule de paraquedas? Eu não. Eu abri a borsada. E o Xande um pouco também. Não, mas eu acho que o Gabi é certo. O Gabi não te propõe. É. Eu só não faço. É que eu... É que eu fico imaginando que teria chegado na hora. É, sabe quem tem? Mano, o avião e o paraquedas. Eu não sei se eu gostava. Meu editor também. Quem é mais provável de encontrar o final de um labirinto? Acho que o Xande. Alexandre Sá. Alexandre Sá. Alexandre é muito crânico. E ele é bem paciente. Mas eu assisti 13% que fala assim. Eu também assisti. Eu assisti e não saberia nem fazer o nome não. Nossa, tu tá ligado. Quem é mais provável que troque de quarto por causa de uma barata? Eu. Eu também entendi nada. Eu fui pro... Nossa, a primeira eu e a Cléo quando a gente vai... Não tem como. Se vocês me seguem... Mas a Cléo é mais ainda. A Cléo é tipo assim. Eu fico com muito medo e tal. Eu não consigo dormir. Mas ela surta. A gente tava no casal, eu morri uma vez e ela quase foi pra um hotel. Porque acharam uma barata e botaram uma barata pra fora. Mas ela quase foi pra um hotel. Ela falou, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Tem outra. Quem tiver com ela, tem que ficar batendo. Tipo, ela fica em cima da cama assim. E ela precisa ficar batendo assim. Tipo, mais de dar 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 dar... Em todos os cantos da casa. Pra mim isso não tem nada. Mas o pior é que tem um... Tipo, eu dizer que a gente tem uma barata. Tem um monte de barata. Ah, tudo bom. Agora ajudou todo mundo, querido. Que alegria. Ai, cuidado ali. Quem é mais provável que monte um look pra ir pra academia? Ah, o Xande. Não, talvez. É que eu não iria pra academia. Olha, a gente tem que partir o pressuposto de quem é que faz a academia. É, né? Eu não iria pra academia. Tá, mas pra... Eu acho que essa você vai responder aqui nos comentários. É, mas se você vai pra academia de look... A gente não vai. Ó, eu não vou. Mas quando eu vou eu faço muitos stories pra dar pro mês inteiro. Então... Leva umas camisetas pra trocar. Eu vou com sete camisetas e vou tirando o seu. Mentira. Mas eu monto um look quando eu vou, mas eu nunca vou. Você vai? Não. Quem é mais provável que brigue em público? Pra eu brigar eu tenho que... Alguém tem que tirar a mão pra passar aí. Ah, não, peraí. É, eu fui já... Te lembro daquela vez que a gente foi no estabelecimento de Porto Alegre. E daí tu ficou muito puto da mesa e começou a cair água. Não. Não. Quem é mais provável quebrar o celular logo que comprem? Bom, gente. Ah, meu filho. Olha, ó. Eu acho que é só isso. Ele tá a pouco quebrado. Acho que temos. Próximo. Quem é mais provável escutar música clássica? Acho que o Júlio. Talvez o Júlio. O Júlio é muito eclético. É muito eclético. É muito eclético. Ah, o Gabriel Rocha, velho. Nossa. Eu não vou nem falar aqui, tá? Não vou nem dizer o que eu falo. Depois eu falo uma história que eu sei do Gabi. Que ele me contou, às vezes, disse tal. Tá somando. Tá somando. Tá somando. Mas enfim, eu já encontrei que eu já... Ah, eu já fiz várias coisas. Inclusive, se você fala mal de mim, cuidado. Gente. Ele também é não de mim. Quem é mais provável transar na cama do amigo? Qualquer um eu acho, né? É, acho que o Júlio. Não, na real eu não sei. Eu não transei na cama. Ah, como não? Só o teu tio. Ai, vai te contar essas coisas. Vai, vai te contar o tio. Galera, queria primeiramente agradecer ao Gabriel. É muito hipocrisia ter que dar tchau agora. A gente vai gravar mais com ele. Ele vai estar semana que vem de novo. Ah, gente. Beijo pra você. Se inscreve. Se inscreve no canal. Manda um joelho novo pro Gabriel. Aguarde o próximo vídeo. Ainda estaremos de quatro aqui. E... Na cama de quatro. De volta de quatro. É. E é isso aí. Se gostou... Estaremos de volta na cama de quatro. É. Segue as redes sociais dos meninos que estão aqui. A gente já vai pra fazenda. Tá confirmado. A gente vai pra fazenda. Tá aqui, ó. Então sim. Muito obrigado pra quem me green interest позволóler. Deixar tipo, quem é mais provável que base um nude na internet? Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau.